A principal corrida de endurança do mundo está chegando, 24 horas de Le Mans, uma prova mítica que é realizada desde 1923 na França. E é claro que nesses quase 100 anos, muito piloto brasileiro já deu suas voltas nesse solo considerado sagrado para o pessoal que ama as corridas de longa duração. Uma turma que tem muito nome importante, José Carlos Patti, Paulo Gomes, Nelson Piquet, Rubens Barrichello, Tony Canaã. Nesses 98 anos de história, o conhecido circuito de La Sarte já recebeu 34 brasileiros, alguns de grande renome em outras pistas. Nascido em Paris, Bernardo Souza Dantas foi o primeiro brasileiro a correr em Le Mans lá em 1935 com um Bugatti. Foi só o começo de uma história que já tem algumas vitórias em classes, já que no Endurance diversas categorias correm juntas. Só que nesse tempo todo a vitória no geral, na classe principal, ainda não veio. Ainda. Mas olha, o que a gente já bateu na trave não é brincadeira não, hein? O quase mais recente foi no ano passado quando Bruno Senna chegou em segundo lugar na LMP1 em um carro que já tinha muitos quilômetros rodados e quase provocou uma zebra histórica em cima dos protótipos híbridos da Toyota. Diferente do favoritismo da Audi em 2014, ano em que o Lucas de Grassi foi o segundo colocado na classe principal, a LMP1 também. E olha que ele estava correndo junto com o Tom Christensen, que é o maior recordista dessa prova com nove vitórias. Foi, aliás, a última participação do dinamarquês em Le Mans. Outro segundo lugar do Ido rolou em 1991, com Raul Boesel. Era a época dos belíssimos protótipos do Grupo C, do Mundial de Marcas, campeonato que o Boesel já tinha vencido em 87. Em 91, ele fez só as 24 horas do Le Mans e quase ganhou a prova. José Carlos Patti, que dá nome ao Autódromo de Interlagos, passou pela mesma coisa, só que em 1973. E olha que ele esteve perto de vencer pilotando pela equipe oficial da Ferrari. Seria um 2 em 1 daquele, já pensou? Uma coisa curiosa é que em 1995 as classes foram muito parelhas. Os antigos protótipos corriam na WSC, a World Sports Car, mas quem venceu no geral foi um carro da GT1. E quem subiu ao pódio em terceiro lugar nessa categoria foi o Maurício Sandro Sala, que corria no invocado McLaren F1 GTR. Outro pódio brasileiro na classe principal foi de Ricardo Zonta, em 2008, quando ele foi convocado para integrar um super time da Peugeot na LMP1. Mas não é só de classe principal que vivem as 24 horas do Le Mans não, hein? O Endurance é um negócio maravilhoso, e olhando essa corrida por classes, a gente encontra 4 brasileiros entre os vencedores. Thomas Erdos venceu em 2005 e 2006 na classe LMP2. Pela GT2, Jaime Melo Jr. venceu em 2008 e 2009. Daniel Serra, que está no grid desse ano, disputa o tricampeonato na LMGTE Pro, já que ele venceu em 2017 pela Aston Martin e em 2019 de Ferrari, a equipe atual dele. Outro que busca sua terceira vitória é o André Negrão, que detém a vitória mais recente entre os brasileiros. Correndo na LMP2, ele venceu em 2018 e 2019. Só que em 2021 a missão é um pouquinho mais difícil, já que ele corre com o LMP1 na classe principal, a dos hipercarros que tem lá as máquinas moderníssimas da Toyota. Outros brasileiros já foram ao pódio em suas classes, como o Hermano da Silva Ramos em 1954, Christian Reins em 1959 e o Pipo Derani em 2017. Mas se tem um pódio que deu orgulho para a moçada aqui foi em 1978, quando o time brasileiro correu às 24 horas. Alfredo Guaraná Menezes, Paulo Gomes e Mário Amaral levaram um Porsche à sétima posição no geral, ficando em segundo lugar na sua categoria. Agora, quer saber para quem torcer em 2021? Então se liga. Na GTE AM, Felipe Fraga e Marcos Gomes vão correr, ambos de Aston Martin. Na GTE Pro, Daniel Serra corre de Ferrari. E na classe principal, André Negrão com o protótipo da Alpine e Pipo Derani com o hipercarro da Gleckenhaus. Já na LMP2, Felipe Nasser vai para a pista com o protótipo da ORECA. É sobre essa turma que a gente vai conversar a partir de agora na edição número 64 do podcast Mundo Afora. Finalmente ela chegou. A semana das 24 horas de Le Mans já começou. E eu, claro, né? Estou aqui falando a respeito da maior corrida do Endurance mundial. Daquela que é a semana mais aguardada pelos fãs das provas de longa duração. Eu, Alexander Grunwald, jornalista especializado em automobilismo. Estou aqui com meus colegas Leonardo Masson e Felipe Giacomelli, também colegas de profissão. E nós vamos aqui te ajudar a se preparar para uma das corridas mais esperadas do ano. Aquela semana em que todo mundo que gosta de corrida vira noite, faz aquela loucura de tentar ver as 24 horas e fracassa clamorosamente. Porque realmente, né, gente? Ver as 24 horas é um pouco difícil, mas a gente vai tentando. Ano a ano a gente tenta fazer essa loucura. Antes de mais nada, eu lembro a você que o podcast Mundo Afora é um conteúdo associado ao site F1 Mania. Onde você encontra as notícias sobre as 24 horas de Le Mans e também sobre os pilotos brasileiros que competem no automobilismo internacional em F1 Mania.net. Entra lá nas redes sociais para seguir no Twitter, no Instagram, no Facebook. Procura por site F1 Mania que você encontra a gente por lá. E outros podcasts para ouvir durante a semana você tem aqui no nosso feed, no seu tocador de podcasts favorito. É isso, bora começar a falar sobre 24 horas de Le Mans. Léo, Felipe, grandes expectativas. Prontos aí para a maratona desse fim de semana, rapazes? Fala, Grum. Fala, Léo. Tamo pronto, sim. Já estou dormindo até um pouquinho mais durante a semana. Porque no final de semana a gente já sabe que vai ser de zumbi na frente da televisão acompanhando a corrida. E acho que a expectativa nossa é que a gente, enfim, tenha uma briga para valer. Que a Toyota possa ter um adversário à altura dela nas 24 horas de Le Mans desse ano. E se tiver, dependendo de for a Alpine ou a Glickenhaus, vai ter brasileiro. E a gente vai falar deles logo mais. Pois é, Grum. Primeiramente, olá, Grum. Olá, Felipe. Olá, você que acompanha o Mundo Afora. Primeiro que a gente já reservou o estoque de café para essa madrugada de sábado para domingo. E a expectativa, como o Felipe disse, é de que a Toyota tenha adversários nos protótipos. Mas também de que a gente possa ver bons desempenhos, principalmente dos pilotos brasileiros, que é o nosso assunto aqui, nas categorias de Gran Turismo. A gente vai ter o Marcos Gomes e o Felipe Fraga correndo na GTM. E o Daniel Serra tentando o tricampeonato dele, a terceira vitória dele, na GTE Pro. E a gente vai falar um pouquinho deles também e do Felipe Nasser, que está na EVMP2. Vamos falar sobre os pilotos brasileiros. Ainda nesse episódio, a gente vai falar também sobre o Eric Granado na Moto E. A gente tem os principais resultados dos pilotos brasileiros na nossa volta final. Mas o episódio hoje é especialíssimo sobre 24 horas de Le Mans. É realmente uma semana que a gente espera muito, muito ansiosamente. Todos os anos a gente gosta muito dessa corrida. E se você que acompanha a Fórmula 1 não conhece muito sobre o Le Mans, não conhece muito sobre o mundo do Endurance, presta um pouco mais de atenção porque vale muito a pena. Esse negócio é legal demais. Então se você quer curtir automobilismo, quer conhecer mais sobre o automobilismo, fica ligado aqui no nosso podcast porque a gente vai falar sobre os pilotos brasileiros. E falando sobre café também, eu abri um pacote de café hoje. Eu estou aqui já fazendo conta se ele vai durar até segunda-feira. Porque realmente haja café. Se você gosta de corridas também, não dispensa um bom café. Essa semana é perfeita para você. Vai preparando aí bastante porque 24 horas de corrida lá em solo francês não é brincadeira não. Eu vou repassar aqui quem são os pilotos brasileiros que vão participar. São quatro classes com pilotos brasileiros esse ano. A gente tem nos hipercarros o André Negrão correndo com o protótipo da Alpine e o Pipo Derani com o hipercarro da Glickenhaus. Na LMP2 o Felipe Nasser correndo com o protótipo da Oreca. Na GTE Am o Felipe Fraga e o Marcos Gomes correndo em carros diferentes. Ambos Aston Martin, mas carros e equipes diferentes. E na GTE Pro o Daniel Serra correndo de Ferrari, numa Ferrari 488 GTE. Então quer dizer, tem gente para a gente torcer em todas as classes e isso que é o mais legal. Porque o Endurance é o seguinte, são várias corridas dentro de uma só corrida. Agora, vamos começar falando pela classe principal. Porque a vitória no geral é aquela vitória mais desejada. Eu falei aí na abertura que a gente já tem vitórias em classes. O que é sim muito legal. O que é sim gigante. Mas aquela coisa, ganhar no geral uma corrida como o Lehmann é colocar seu nome ali na calçada da fama do automobilismo. de uma maneira indelével. E aí, Léo? A gente está falando aí da classe principal em que a gente já bateu na trave várias vezes. E aí, se a gente pegar pelas corridas anteriores, a Toyota chega como franca favorita. Claro, evidentemente. É a equipe que tem os carros mais tecnológicos, os carros mais velozes. Mas a gente já viu a Toyota sofrendo um ou outro susto nesse ano. E aí entra como o azarão, digamos assim. O André Negrão correndo nesse trio aí da Alpine, que é um protótipo que já tem aí muitos quilômetros de vida. E o Pipo Derane correndo num hipercarro que ainda está em desenvolvimento. Então, quer dizer, eles não são favoritos, mas o Lehmann é Lehmann. E a gente sabe que tudo pode acontecer nessa corrida. Será que esse ano vem, Léo, a sonhada vitória na classe principal? Ah, pois é, Grun. Você comentou de vitórias nas classes, né? Justamente nas classes principais, quaisquer fossem essas classes, o Brasil não tem vitória. E nesse ano, verdade seja dita, com cinco carros disputando a prova, a gente tem dois representantes. Então, talvez a gente esteja muito próximo, só que nós não temos os favoritos. Hoje, a gente está gravando na terça-feira esse podcast. Hoje, mais cedo, o André Negrão falou com alguns jornalistas daqui do Brasil. E ele soltou alguns números interessantes, Grun. Quem tem acompanhado o Mundial de Endurance desse ano, tem visto que em ritmo de corrida, a Alpine e a Toyota andam mais ou menos iguais. Em alguns momentos, até a Alpine consegue ser um pouco mais rápida, só que o consumo de combustível tem sido o calcanhar de Aquiles. Porque a Alpine não é um hipercarro híbrido, e a Toyota é. Por conta disso, eles conseguem economizar um pouco mais. O André estava explicando hoje que a questão de consumo de combustível lá nas 24 horas de remãs vai ser calculada não pelo combustível em si, mas por energia, por megawatts. Cada um dos competidores vão ter 700 megawatts para gastar por extint. Bateu esse número, você obrigatoriamente precisa ir para a box. O que isso tudo quer dizer? O André deu a entender que a Alpine consegue fazer entre 12 e 14 voltas por extint. E o número mágico é esse. A Toyota, segundo ele, se conseguir um extint uma volta mais longo durante a prova, a Alpine tem chance de vitória. Se a Toyota fizer extintes com duas ou mais voltas mais longos em relação à Alpine, aí ele acredita que vai ser muito difícil bater a Toyota. Então, é uma questão para a gente observar a questão do combustível, de como vai ser o consumo. Sobre o Pipo Derane e a Glickenhaus, como você disse no seu comentário, é um hipercarro que, apesar de ser rápido para uma volta, a gente viu no teste de domingo, eles liderando, o único carro a andar abaixo de 3 minutos e meio, por volta, mas é um equipamento que está em desenvolvimento. Então, a gente não sabe direito o que esperar. Rápido para uma volta, aparentemente ele é, mas ele precisa ser constante. E isso a gente não sabe. O Pipo só participou de uma prova, a Glickenhaus vai para a sua terceira prova no Mundial. Então, a gente ainda não tem muita base para saber se esse carro é confiável de fato ou não e se ele tem um bom ritmo de corrida. De qualquer forma, a gente vai acompanhar isso no sábado e no domingo, Bruno. É muito detalhe, né? Você vê esse cálculo aí de uma volta a mais. A gente lembra que a volta tem 4 minutos, né? É uma volta, no caso dos hipercarros, é um pouquinho abaixo disso, né? O 4 minutos gira aí para o pessoal do GT, mas mesmo assim é quase 4 minutos e são 13 quilômetros. Então, um safety car pode mudar muita coisa também. É muito cálculo que é feito, mas aí eu venho a uma... Eu trago aqui para a nossa conversa um elemento que é o elemento mágico, né? A gente está falando de uma pista que é mítica, uma pista que tem muita magia em volta disso tudo. E assim como o Indianápolis reza a lenda que Le Mans escolhe seu vencedor. E aí, a minha esperança mora até um pouquinho mais em cima disso. Ô, Felipe, entre gigawatts, megawatts e estratégias e quilometragens, etc., dá para colocar o conteúdo magia nesse combustível aí para a gente apostar numa vitória brasileira nesse ano, uma surpreendente vitória brasileira nesse ano? Ô, Léo, quantos megawatts tem magia? Ah, e o quanto você bem entender, Felipe? Ah, o Grum... Olha, misturem à vontade, mas cuidado para não tomar choque no caldeirão. Ô, Grum, aí eu não sei, né? Senão vai ter o balance of performance da magia daqui a pouco. Já pensou? Mas respondendo a sua pergunta, a situação é um pouco mais fácil para o André Negrão, né? Apesar dessa conta que ele tem feito, e realmente é uma situação um pouco mais complicada da Alpine, né? Porque não é um carro híbrido, é um carro mais antigo, né? Esse é o carro que era o carro da Rebellion no ano passado. Você falou muito bem do Bruno Senna, e o Bruno Senna pilotava. Então, também já é um equipamento que não é... Não era para estar correndo, né? Para falar a verdade. Mas ele vem para fazer da constância nesse grid. Mas é um equipamento que a Alpine sabe que ele é confiável, né? Pode não ser tão rápido assim. E a Toyota enfrentou problemas de confiabilidade nas outras etapas que já foram realizadas nesse ano do WEC. A Toyota garante, né? Após esses dois dias de... Desculpa, essas duas atividades de treino que teve no domingo passado, que os problemas de confiabilidade acabaram. Mas agora a gente está falando de uma corrida de 24 horas de duração, né? Não é um treino de 8 horas que você pode recorrer, recolher o carro para os boxes, avaliar como está tudo. Não, agora é competição, né? E fora que tem as coisas que fogem do controle dos pilotos, principalmente durante a noite, quando você tem, às vezes, gentleman drivers, né? Os pilotos amadores, correndo com pouca experiência no escuro em Le Mans. Isso tudo pode fazer a diferença e a gente vê o resultado ir para o lado dos brasileiros. Nesse sentido, acho que o André Negrão está na frente, porque o equipamento é mais confiável, mas o Pipo de Irani terminou no carro o primeiro colocado dos treinos, né? Então, quem sabe, venha uma surpresa da Gleken House por aí. É, tem uma coisa interessante que é o seguinte. Nesse tipo de competição, né? Você pode fazer, a equipe pode fazer algum tipo de reparo desde que o piloto consiga levar o carro aos boxes. Num circuito mais tradicional, de 4 quilômetros, 5 quilômetros, etc., que é onde são disputadas essas provas de 4 horas, 6 horas, 8 horas, isso é um pouco mais simples, né? Le Mans, com 13 quilômetros, a coisa fica um pouco mais complexa. E a gente, não é tão raro assim a gente ver cenas de pilotos que descem do carro e vão mexer no carro, tentar fazer alguma coisa ali. Aí a equipe, às vezes, chega até... Tem uns casos clássicos, né? Tem umas cenas muito legais no YouTube da equipe chegando na cerca e falando ali, aquela peça, mexe não sei onde. E o piloto sozinho lá tentando mexer para fazer o carro funcionar e levar o carro para o boxe, né? Um problema desse tipo, qualquer que seja um problema desse tipo, pode fazer muita diferença. E aí a gente está falando num regulamento novo. A Toyota está trabalhando já num regime novo dentro dessa classe que hoje é uma classe que está em transformação, né? A classe principal, ela está em transformação. Os protótipos que até pouco tempo atrás eram os únicos carros a competir na classe principal, hoje tem a companhia dos hipercarros. Então a Toyota já está trabalhando nesse regulamento. A Glickenhaus também, né? E aí para os próximos anos a gente vai ver a chegada do LMDH, que é outra tecnologia. E aí pode ser que numa corrida de 24 horas a gente tenha algum tipo de surpresa. E aí entra a confiabilidade, né? E aí entra de fato o André Negão competindo no carro que talvez não seja tão veloz, mas que seja confiável. Isso pode fazer muita diferença. E aí tem outro elemento, Léo. A gente está falando da equipe Alpine, né? Uma equipe francesa. A gente já viu aí a magia acontecer esse ano na Fórmula 1 com um piloto francês ganhando pela Alpine num pódio aí no GP da Hungria, que foi um piloto francês com um carro francês e um motor francês, né? Nesse caso aí a gente está falando de um trio que é predominantemente francês, de uma equipe francesa, numa pista francesa, na principal corrida francesa aí de todos os tempos. E se a magia tiver que pender para algum lado, a gente torce que seja para os franceses. Ah, sim, Grum. A gente costuma dizer em outros esportes que não o automobilismo que quem joga em casa tem alguma vantagem, né? E me parece que é o caso da Alpine. A Alpine, ela tem, como vocês disseram, um carro que é de longe mais experimentado. Não só em Le Mans, mas em todo o calendário do Mundial de Endurance, tem pilotos que são franceses, não são só apenas pilotos franceses, mas são pilotos franceses muito bons. O Nicolas Lapierre já tem vitória em Le Mans, já foi campeão mundial de Endurance. O Mathieu Vaxivier é um piloto, o Felipe, que é especializado em categorias de base, pode até falar melhor, mas é um piloto que esteve na Old Series, então é um piloto rápido também. Não são quaisquer franceses, são franceses muito rápidos. E o André, que esteve nessa equipe no período em que ela disputou a LMP2, acaba como, entre aspas, o intruso do time, né? Mas também já representa a marca Alpine, ou a Renault, há algum tempo. Então, se alguém joga em casa, a equipe da casa, no caso, que é a Alpine, tem a vantagem por correr em casa, tem a vantagem por ter o carro mais experimentado, até, como diz a canção, a panela velha que faz comida boa. A gente não tem o que duvidar, o que a gente espera da Alpine é exatamente o que a gente viu nas três etapas anteriores. A Toyota, a gente sabe que é a favorita, mas é um carro novo, um carro que já apresentou problemas nas outras etapas, né? Apesar de eles terem vencido as três etapas anteriores, mas ou um ou outro carro apresentou problema, e a Gric & Hose é um projeto absolutamente novo, então a gente não sabe mesmo direito o que esperar deles. A Alpine não, é uma equipe já mais experiente, com um carro mais usado, mais experimentado, como eu disse, e teoricamente é o que tem menos chance de sofrer alguma quebra. Vamos ver o que acontece. Pois é, mas o fato do projeto novo ser aí, por exemplo, a Gric & Hose é um projeto novo, talvez traga algumas dúvidas a respeito de confiabilidade, sim, natural. Mas Felipe, por outro lado, tira pressão, né? Eu penso que aí, essa equipe da Gric & Hose é uma equipe que até foi colocada muita dúvida em cima dela, se estaria pronta, se você conseguiria disputar alemã, e aí eles entraram entraram no Mundial de Endurance um pouco depois das outras equipes, entraram com um carro só, foi um processo um pouco mais complicado para esse time chegar às 24 horas do alemã. Então, quer dizer, o pacote, a gente não pode esperar tanta coisa do pacote da Gric & Hose agora para a alemã. Mas, ao mesmo tempo, essa coisa de tirar pressão pode ser muito benéfico, porque já é aquela história, ninguém espera deles alguma coisa. E numa dessas, eles podem fazer ali aquela corrida mineiramente, fazer aquela corrida quietinha, para chegar a um bom resultado. É possível a gente apostar em um pódio da Gric & Hose, rapaz? Principalmente pelo número reduzido de carros na principal divisão, dá sim. A Gric & Hose, acho que o problema não é a velocidade. Você falou muito bem que a gente tinha a expectativa de que essa equipe falava muito e fazia pouco, mas quando... E a primeira etapa dela ali em Portugal foi muito ruim. O Ryan Briscoe, no comecinho da prova, se envolveu em um acidente, o carro abandonou ali naquele lance e o Ryan Briscoe foi suspenso, entre aspas, pela equipe, tomou um gancho e ficou de fora da etapa seguinte em Monza. Mas em Monza o carro andou muito bem, para falar a verdade. O desempenho dos dois equipamentos foi bastante competitivo, deixou para trás os LMP2 com facilidade e a gente esperava, na verdade, que fosse o contrário, que eles sofressem para superar os carros da segunda divisão, mas não teve nenhum problema e chegou agora nesse teste que teve em Le Mans e terminaram na frente. Velocidade parece não ser um problema para esse equipamento, mas a confiabilidade pode sim. E aí são dois os principais pontos que chamam a atenção da Gengenhaus. O primeiro, a equipe já falou que tem problemas de equilíbrio de freio nas curvas de alta. A gente sabe que Le Mans é um traçado que tem muitas curvas de alta principalmente ali no trecho da Musane, você saindo das chiquenes é pé embaixo quase o tempo todo. E outra questão é a inexperiência da tripulação, não dos pilotos em si, porque todos eles são veteranos de Le Mans, talvez o mais inexperiente possa ser o próprio Ryan Briscoe, que já está indo para a quarta ou quinta participação dele na prova, mas da equipe como um todo, que é você conseguir lidar com os pequenos problemas que aparecem ao longo da corrida como um todo e principalmente durante a noite, que às vezes um raciocínio mais rápido, você saber como corrige um problema só de bater o olho pode fazer a diferença de você não perder uma volta ou de repente você perder muito menos tempo em relação aos adversários, o que no fim das contas pode valer sim um pódio. E já que a gente está falando aí de brasileiros brigando por vitória, uma notícia recente que surgiu essa semana que é a volta do Felipe Nasser ao grid de Le Mans não vai estar na classe principal, está na LMP2 que é a segunda categoria em termos de relação de forças, mas é um retorno bacana porque ele disputou essa prova em 2018 também na LMP2, mas está estabelecido lá nos Estados Unidos, ele já foi campeão da IMSA, que é o principal campeonato de corridas de longa duração da América do Norte lá em 2018, já fez pole e pódios em 24 horas do Daytona, Seabring, enfim, é um cara que anda muito no Endurance e que disputa título lá na IMSA correndo na classe principal, na classe DPI que é a classe principal por lá, está acostumado com protótipos de grande potência e agora vai fazer esse retorno aí a P2 nas 24 horas Le Mans. Léo, notícia boa, né cara, porque a gente fala muito aí do quanto o Felipe Nasser era um piloto que cairia bem no Mundial, a gente chegou a falar isso no episódio anterior, né, o quanto ele cairia com uma luva dentro do Mundial de Endurance e é bacana vê-lo disputando aí as 24 horas o Le Mans. Ah sim, Grum, acho que como a gente disse no episódio anterior, a gente quer ver os melhores correndo dos melhores campeonatos, né, por mais que a IMSA seja um campeonato muito bacana, em alguns momentos até melhor que o próprio Mundial, mas a gente quer ver o Felipe Nasser correndo no campeonato mundial e surgiu essa chance dele correr na Riese Competizione, ele já tinha feito a etapa de Monza, né, então vamos acompanhar como que vai ser o desempenho do Felipe Nasser. Eu particularmente não me lembro muito da Riese correndo na LMP2, eu me lembro muito deles disputando provas nas classes de GT com a Ferrari e o Felipe nessa participação, nesse retorno dele à Le Mans, ele vai ter a maior carne de pescoço talvez, a LMP2 é a classe disparada que tem mais carros no grid, quando você obre ao grid da categoria você tem muita gente boa, mas muita gente boa mesmo correndo nessa classe, eu cheguei a fazer um levantamento só falando de pilotos, de ex-pilotos de Fórmula 1, além do Nasser, nessa classe LMP2 a gente tem mais 10 pilotos e gente do nível de Robert Kubica, Stoffel Van Dorn, que acabou de terminar a temporada da Fórmula E no último final de semana, o Juan Pablo Montoya é veteraníssimo, o Kevin Magnussen chegando agora para as provas de endurance e adversário do Felipe lá na IMSA, então talvez seja a classe que a gente tenha a maior disputa entre as quatro classes lá em Le Mans, vamos torcer para que o Felipe tenha um equipamento legal, o time dele, os outros dois companheiros dele são fortes, o Ryan Cullen e o Oliver Jarvis, vamos torcer para que ele consiga fazer um bom final de semana, uma boa corrida lá. É, não só tem muitos ex-pilotos de Fórmula 1 e pilotos como o Antônio Félix da Costa, por exemplo, que é campeão mundial da Fórmula E, tem vários nomes muito, muito bons realmente, pilotos que ganharam muita coisa em endurance, o próprio Ian Magnussen que ganhou muita coisa no endurance em outras edições, em outras classes, enfim, mas Felipe, são 25 carros inscritos, é uma classe populosa, digamos assim, então vencer dentro da LMP2 não é necessariamente uma tarefa fácil, o pessoal fala ah, mas não é a classe principal, não é a classe principal, mas ali voa a pena para todo lado. E o nível está muito alto, acho que o nível está mais alto do que nos protótipos, nos hipercarros e talvez seja em todas as divisões, se for pensar, sem dúvida nenhuma a United, ganhadora do ano passado é a favorita novamente esse ano, principalmente no carro que tem o Felipe Albuquerque liderando, junto com o Felipe Hanson e com o Fábio Scherer, mas tem a G-Drive também muito forte que tem, olha só, o Franco Colapinto, que a gente fala dele como rival do Caio Colé desde o ano passado, se bem que esse ano ele continuou na Fórmula Regional e vai ter Nick DeVries, o recém-campeão da Fórmula E, que talvez a gente fale um pouquinho dele hoje se esse podcast não durar 24 horas, mas é uma classe que assim, o nível dos carros ele é muito forte e quando você pega a Riese Competizione, que como o Leo falou, é uma equipe que tem toda a história ligada à Ferrari, né, de correr de carros GT, talvez a falta de experiência realmente possa acabar pesando um pouquinho, mas acho que a disputa vai ser na LMP2, ou a gente vai ver a United disparando, como foi no ano passado e a briga ficando para trás, mas minha expectativa é ver ali, faltando, sabe, uma hora de prova, você olha tipo, quatro, cinco carros separados por meio minuto no máximo, um minuto assim, estourando, e tudo podendo acontecer. É isso aí, tem muito carro vindo de muito campeonato, isso que é muito bacana também, né, tem as equipes que disputam o ECU, o Mundial de Endurance, tem as equipes que disputam a European Le Mans Series, a American Le Mans Series, a Imsa, enfim, tem vários campeonatos aí que geram vagas para as 24 horas e o Le Mans, então a gente vê um grid muito recheado e com muita gente boa, é uma classe muito interessante de se acompanhar. A gente faz um intervalinho aqui, um pit stop, mas segue em Le Mans, porque o assunto do nosso próximo bloco segue sendo as 24 horas e o Le Mans, mais as classes de Gran Turismo. Pois é, um dos grandes baratos de corridas de Endurance é isso, né, são várias classes competindo juntas e o que seria do Endurance se não fossem as classes de Gran Turismo, porque todo mundo olha lá para os protótipos, para os hipercarros como um auge da tecnologia, etc, etc, mas os carros de GT são os carros de GT, é daí que tudo surgiu, as primeiras corridas de Endurance vieram daí e a gente tem que olhar com muito carinho para essas classes de Gran Turismo em 2021 porque nós temos brasileiros com chance de vitória, falei brasileiros no plural, porque nós temos não só pilotos brasileiros nas duas categorias de GT, na GTE Pro nós temos o Daniel Serra, como nós temos aí na GTA 1 o Felipe Fraga e o Marcos Gomes que correm em equipes diferentes embora ambos corram com Aston Martin e Vantas, eles correm em equipes diferentes e ambos têm chances de vitória também. Esses três pilotos já competiram em Le Mans anteriormente, são pilotos que já têm experiência e já vêm fazendo nos últimos anos, o Marcos Gomes é o mais recente, ele estreou no ano passado, correu de Ferrari depois de ele vencer na Asien Le Mans Series, a vitória lá na Asien Le Mans Series garantiu vaga para a equipe dele na época disputar as 24 horas o Le Mans, então foi a estreia dele lá e foi uma estreia muito bacana, ele andou forte nas primeiras horas de prova, agora já vem com um pouco mais de experiência, ele vai andar ao lado do Paul Dallalana e do Nick Tim que são pilotos também com muita experiência nesse tipo de corrida, nesse Aston Martin e o Felipe Fraga que já vem aí numa sequência de corridas de Endurance, corridas de GT, ele está competindo também de Aston Martin ao lado do Dylan Pereira e do Ben Keating nessa classe GTE AM, daqui a pouquinho a gente fala da GTE Pro onde a gente tem o Daniel Serra, vamos falar um pouquinho sobre essa classe e aí por que GTE AM e por que GTE Pro, é bom a gente dizer também. Nas corridas de Endurance é muito comum a figura do Gentleman Driver, do piloto que não é um piloto profissional, não é um piloto que faz do automobilismo a sua profissão, é um piloto claro muito dedicado, é um piloto claro muito treinado, mas é aquele piloto que tem o automobilismo como sua segunda ocupação, às vezes um empresário, um piloto que talvez tenha uma graduação um pouco mais baixa do que os pilotos profissionais, então é muito comum que a gente tenha essa figura dentro do Endurance e aí por isso são feitas essas divisões por classes, existem graduações da FIA para que um piloto seja considerado a capacidade dele, então o piloto que compete lá nível Fórmula 1, etc, ele é um piloto Platinum e aí vai baixando o piloto Ouro que é aquele piloto que tem um aproveitamento muito bom em grandes categorias, campeão de alguma categoria, top, etc, ele é um piloto Ouro e aí tem o piloto Prata que é um piloto bom, profissional, com alguma experiência e o piloto Bronze, o piloto Bronze geralmente é um piloto em começo de carreira com pouquíssima experiência ou um piloto mais velho, mais veterano, mas que é não profissional. Então, dentro dessas classificações que a FIA tem para colocar essa divisão de licenças de pilotagem, a gente tem essas classes GTE Pro e GTE Am. Na GTE Pro a classificação é livre, então as equipes colocam seus pilotos de graduação mais alta, então é muito incomum a gente ver um piloto Bronze, por exemplo, competindo na GTE Pro porque o nível lá é muito alto, as equipes colocam os pilotos profissionais realmente para competir, mas na GTE Am é obrigatório que você tenha um piloto Bronze e um piloto Prata dentro da sua tripulação e aí a gente tem os nossos pilotos brasileiros competindo aí nessas duas classes, o Felipe Fraga se tornou ouro nessa temporada de 2021, ele era prata até a temporada passada e o Marcos Gomes entra como piloto Prata nessa tripulação aí da Aston Martin também. Felipe Giacomelli, grandes chances de vitória brasileira nesse ano nas 24 horas alemã, uma vitória que já escapou aí pelos dedos do Felipe Fraga em outra ocasião e uma carreira que está sendo construída aí até um pouco tardiamente, pensando em idade até para o Marcos Gomes, mas uma carreira muito interessante que está sendo construída para ele no Endurance Internacional, então nós temos bons representantes, podemos aí torcer por eles nessa classe, embora seja uma classe também com grid muito cheio. É, Grum, a gente agora está falando das classes mais difíceis, 23 carros na GT-AM, mas desses 23, assim, presta atenção em três deles que para mim eles vão brigar pelo pódio e se ficar fora do pódio vai ser uma zebra total. Um deles, você falou, é o carro do Felipe Fraga, do Ben Kittin e do Dylan Pereira, piloto de Luxemburgo, que estão no projeto muito bacana nesse ano das 24 horas de Le Mans. É um dos carros favoritos, esse Aston Martin é um equipamento que nos últimos anos vem andando muito bem em Le Mans. E aí tem os carros estrangeiros, né? O Porsche do Estidio Parfetti, do Ricardo Pera e do Matteo Cairoli e aí a Ferrari do Alessio Rovera, do François Perroudot e do Niklas Nielsen. Esses três carros estão um nível um pouquinho acima dos demais, mas como o Le Mans é uma corrida em que muita coisa pode acontecer, os outros 20 tem todas as chances. Entre os outros 20, de fato, o carro do Marcos Gomes, ele também é muito bem cotado por um bom resultado, talvez beliscando um pódio. O problema da tripulação do Marcos Gomes é o Paul Dallalana, que é um piloto muito experiente, ele é um empresário daqueles que atua em inúmeras áreas diferentes, não é assim, um cara que fez sucesso na área de moda como é o caso do Lawrence Stroll, o pai do Lawrence Stroll para a gente ficar só nesse assunto do Aston Martin, ele é um cara que já foi para aviação, já foi para concessionárias, então assim, o Paul Dallalana ele é muito versátil nos negócios, mas nas corridas ele não tem um ritmo tão forte e de vez em quando acaba cometendo um erro que significa ou muitas voltas do carro parado na garagem até consertar ou então fim de prova mesmo. Então como esse Aston Martin tem esse calcanhar de Aquiles, de quem está pagando as contas, então, putz, eu coloco ele correndo por fora na luta pelo pódio, mas de repente 24 horas de duração tudo pode acontecer. É, é um piloto que se encaixa naquilo que eu falei, um piloto bronze, um piloto não profissional e no caso dele é um piloto que não tem medo de assinar um cheque gordo, porque ele tem fundos para isso, então ele pisa fundo e às vezes passa um pouco do limite também, acontece, mas realmente tem esse fator e falando sobre o trio do Felipe Fraga, devo dizer que graças a Deus o meu microfone estava mudo, aposto que o Léo compactua da minha visão aqui, porque o dele também estava mudo, quando você falou sobre o projeto dessa equipe do Aston Martin com o piloto de Luxemburgo, Dylan Pereira, mas eu trago aqui o Ben Keating, que também está competindo nessa tripulação como um grande piloto, é um trio muito forte realmente, que deve brigar sim pela vitória, mas Léo, a gente, de novo, a gente está falando aqui de uma classe que tem muitos pilotos renomados, embora pilotos mais veteranos, a gente tem aí um Giancarlo Fisichella, por exemplo, que competiu na Fórmula 1, a gente está falando de um grid que tem muita gente que compete nas classes de GT em outros campeonatos inclusive, como pilotos profissionais, como pilotos pagos, contratados das montadoras, então quer dizer, é um negócio, é uma piscina um pouco funda também para nadar, mas dá para a gente ter um pouquinho de esperança com os pilotos brasileiros, rapaz. Como você disse, são muitos carros e o bicho pega, né, quando a gente fala e aí você explicou brilhantemente sobre as graduações, dá a impressão que o piloto bronze, né, é um piloto que está lá porque só tem o dinheiro, não tem muito piloto bronze que acelera muito, né, mas sobre as chances de brasileiros, eu concordo com o Felipe, eu acho que entre o Felipe Fraga e o Marcos Gomes, me parece que o trio do Felipe é mais forte pensando em vitória ou pódio, né, vai lembrar, o Fraga, inclusive, chegou a vencer essa prova em 2019 e depois acabou desclassificado por uma questão de tanque de combustível, né, mas é um... Controversa a questão de tanque de combustível, né, muito, muito, extremamente. Muito controverso. Mas o Fraga é um piloto que vem se especializando nesse tipo de corrida, nesse tipo de prova, né, provas longas, provas de 24 horas, ao ponto de ter abandonado a Stock Car, né, deixado a Stock Car para tentar uma carreira internacional nesse tipo de categoria, nesse tipo de prova. O Ben Keating já é um parceiro dele desde os tempos, desde outras categorias, né, e o Dylan Pereira tem corrido com ele esse ano. É um piloto fortíssimo numa equipe que tem se mostrado muito forte, acho que corre por fora ali na disputa pela vitória ou pelo pódio, mas não será nem um pouco surpreendente caso ele consiga essa vitória. O Marcos Gomes, por tudo que o Felipe disse, né, o Paul Davalana realmente, apesar de ser veteranaço nesse tipo de prova, mas é um piloto que está um pouco abaixo entre aqueles que são os gentleman drivers, e o Marquinhos vem começando agora essa trajetória nas provas de endurance. Vem começando de forma brilhante, foi campeão da Asia Le Mans Series no ano passado e por conta disso disputou as 24 horas de Le Mans, fez a estreia dele em Le Mans, agora um pouco mais experiente, mais veterano nesse tipo de prova, a gente pode esperar um bom desempenho. Vale lembrar, mesmo no ano passado, ele chegou a marcar em determinado momento das 24 horas a volta mais rápida entre os pilotos da GTA M. Então, a gente pode esperar coisas boas para o Marcos na corrida. eu acho que ele corre um pouco mais por fora ainda que o Fraga pensando em pódio ou vitória, mas a expectativa é muito boa para ele. Eu não acredito que a gente vá ver o Marquinhos, o Paul Dallalana e o Nick Team fechando a raia entre os pilotos da GTA na Ungro. É, um grid muito forte realmente. 24 horas do Le Mans é aquilo que a gente fala, parece chavão, mas é aquilo, tudo pode acontecer. Então, é muita bateção de porta. Quem tem essa visão e fala, ah, uma corrida de 24 horas, o pessoal vai se economizando. Amigo, não é bem assim não. Você vê uma corrida de 24 horas do Le Mans, procura ver a última hora. Liga lá a TV ou liga o streaming ou o que você conseguir, procura lá as duas horas finais. É um conselho que eu te dou assim. Você vai se apaixonar por esse negócio para sempre. Porque você vai ver uma corrida sprint ali. O pessoal nas duas horas finais dando tudo o que tem e o que não tem, batendo porta, dividindo freada, freando lá no Deus Me Livre. É sensacional. E é nessa classe aí a gente está falando de vários pilotos de muita capacidade. Aqui tem o Yeran Blackmolen que vai correr nesse ano de Ferrari. É um cara também fortíssimo. Já foi companheiro do Felipe Fraga em corridas de longa duração. Enfim, tem pilotos de altíssimo calibre. muito bacana. Você vai ver uma turma que você acostumou a ver na Fórmula 2, o Callum Islott. Tem uma turma mais antiga até, o Antônio Fouco. Enfim, é um grid muito estrelado. Tem muita gente boa. E aí a gente vai falar de GT, né? São duas classes de GT, como eu falei aqui no início. A GTA AM e a GTA PRO. Na GTA PRO não tem tanto carro assim. São oito equipes inscritas, oito carros inscritos. Mas é aquela historinha, né? Só piloto profissional, só piloto ouro. E aí a gente tem o brasileiro Daniel Serra competindo no trio da Ferrari com o Miguel Molina e o Sam Bird como piloto oficial da Ferrari. Só explicando. Ano passado, o Daniel já corria como piloto oficial da Ferrari, tá? Só que ele não corria no, digamos assim, no campeonato completo, né? Ele fazia só provas pontuais. Então ele era o elemento que entrava esporadicamente. Nesse ano, a coisa mudou um pouco de figura. O Daniel, ele é um piloto que tá disputando ao lado do Miguel Molina, do espanhol Miguel Molina, todo o campeonato mundial, todas as etapas. E agora entra o Sam Bird pra compor aí esse trio da Ferrari, que a Ferrari vai estar inclusive com dois carros, né? Tem outro trio formado pelo Comi Lodgaard, Alessandro Pierguidi e James Calado. E esse trio aqui do carro 51 e o carro 52 com o Daniel Serra, Miguel Molina e o Sam Bird que veio lá da Fórmula E. Léo, uma chance, obviamente o Daniel Serra já veio de duas vitórias. Ele ganhou em 2017 de Aston Martin e em 2019 de Ferrari, mas é uma chance e tanto competindo aí não só na equipe principal da Ferrari, mas como um dos caras, um dos players aí, né? Que dita as regras, né? Dentro do sistema, dentro da equipe de como que as coisas devem ser, como o acerto deve ser, estar competindo com esse carro ao longo de toda a temporada, é um jogo um pouquinho diferente. Ah, sim. E um outro detalhe além de tudo isso, né, Grun? O Daniel, diferente do Fraga, diferente do Marcos Gomes lá na GTM, o Daniel, a gente já pode falar que é um veterano em Le Mans, não só por conta das vitórias dele, mas porque me parece que a quinta ou sexta participação dele já nas 24 horas, então já é um piloto que sabe mais ou menos o caminho disso. Além disso, ele tá com um time muito forte, como você disse, o Miguel Molina, que é o companheiro em tempo regular, né, o companheiro dele no Mundial em si, e o Sam Bird, que é um piloto rapidíssimo, não só em provas de endurance, mas na Fórmula E, né, até desviando um pouco o assunto, é o único piloto da Fórmula E que venceu corridas em todas as temporadas lá, e é um piloto que se adapta bem também às provas de GT. Então, dá pra falar que o Daniel é sim um dos favoritos da vitória, sem nenhum tipo de exagero. Pensando em pódio, até pelo fato da categoria ter menos carros do que as outras, né, e é o dobro dos carros em relação àquilo que a gente tem visto no Mundial, a gente, né, não é nenhum absurdo a gente imaginar o Daniel no pódio. Mas a briga dele não é só por pódio, não, Grum, a briga dele é por vitória, ele sabe o caminho, Ferrari convocou o Sam Bird nesse time pra tentar de fato a vitória lá em Le Mans, o que seria bom, né, a terceira vitória, me parece que nunca nenhum brasileiro venceu três vezes em classe. A gente tem alguns bicampeões em classe, mas tricampeões em classe a gente não tem. Então o Daniel tenta isso com um time fortíssimo, um time que pode brigar, sim, de pé de igualdade com os pilotos da Porsche, que são os principais rivais. Então vamos ver como isso se vira. Eu acho que a principal expectativa de vitória brasileira em Le Mans pra essa edição, eu acho que tá na GT Pro com o Daniel. Agora, o que tem de concorrente, rapaz, tá osso duro de ruer esse grid, Felipe. A gente falou dos dois trios da Ferrari, da equipe AF-Cosca, a equipe oficial da Ferrari, mas aí a Corvette tá vindo com dois carros aí também. E, pô, olha os caras, né, Nick Katzberg, Antônio Garcia, Jordan Taylor num dos carros, fortíssimo, Tommy Miller, Alexander Sims e Nick Tendi no outro. E, falando evidentemente de Porsche, porque não dá pra gente falar de 24 horas sem falar de Porsche, a Porsche vem com quatro carros, dois de equipe oficial, e aí são dois trios também muito fortes, tem o Diamaria Bruni, Fred Makovieck, Richard Lyons num dos carros, o Michael Christensen, Kevin Estre e Neil Gianni no outro. E aí vem outro carro da WeatherTech Racing, que tem Urbamber, que é um piloto que já também ganhou essa prova, o Cooper McNeil, o Lawrence Vantor, piloto campeão mundial de GT, e a Ruby Auto, que é o quarto Porsche, com o Maxime Martin, Álvaro Parente e Dre Vantor. Outro trio fortíssimo, não existe trio fraco, né, nesses oito carros aí que a gente mencionou, nesses oito trios, não existe trio fraco. Quem entra aí como principal concorrente do trio do Daniel Serra? Dá pra gente pescar aí uns dois ou três ou se falar todos, a gente tá falando, não tá mentindo. Todos, Grum, próxima pergunta. É simples, né, todos. Bom, assim encerramos o nosso podcast. Brincadeira. Mas é muita gente boa, cara, é muita gente boa. Eu vou te falar sinceramente, assim, se tiver que apostar nos três que vão pra um pódio, assim, sem dar ordem, tá? Só falar assim, pega três carros aqui que você aposta que vão pro pódio. Eu não sei apostar, cara, é muita gente boa, é muito time bom, apesar de ser um grid enxuta, é um grid muito forte. A Porsche sai um pouquinho na frente, pelo número a mais de carros, né? A gente tá falando de uma montadora que tem quatro e as outras duas tem dois, né? Aí você vai perguntar qual que é a diferença. Você tem compartilhamento, né, de dados entre os dois equipamentos, mas acho que depois de dois dias de treino, todas as simulações, toda a questão virtual que você tem hoje em dia, não... Se ter mais carros, é claro que ajuda, mas dois é um número bom. A vantagem é que se acontece uma coisa, um problema mecânico, um acidente, algum imprevisto, assim, ao longo da corrida, ter mais carros é sempre um sinal que você tem mais chances de você terminar na frente, né? E a Porsche sai um pouquinho na vantagem nisso e também um pouco de continuidade no trabalho, né? A equipe de fábrica na categoria GT já tá ali, já tá há muitos anos no campeonato, a Chevrolet não participou da corrida do ano passado por causa da pandemia e a Ferrari vem reformulando um pouco o time interno. Mas eu colocaria assim, o outro carro da Ferrari, né? Formado pelo James Calado, pelo Alessandro Pierguidi, pelo Colm Leducar, é muito forte, né? Esse trio tá andando muito bem juntos, eles foram super bem nos campeonatos de GT3 no ano passado, tanto que o Pierguidi foi campeão, ganharam também esse ano em Spa Franco Champs, de GT3. Então, apesar de que a gente tá falando de um outro equipamento, na verdade de uma outra equipe, esse carro companheiro do Daniel Serra tá indo muito bem. Mas o Daniel Serra, ele sabe como é ter companheiros complicados, ele já conviveu com o Ricardo Maurício, já conviveu com o Max Wilson, que também dá um dor de cabeça nele e ele se saiu muito bem, né? Então a gente espera que essa experiência que ele tem com com adversários, dividindo a casa, com adversários muito fortes, que também não faça tanta diferença no Le Mans. E do outro lado a gente tem a Corvette, que também, falando em Corvette, apesar de eles não terem participado da corrida do ano passado, são trios, né? Que já estão há muito tempo correndo juntos, mesmo, por exemplo, no caso do Nick Katzburg, né? Que a gente tá falando de um piloto que até o ano passado ele não era o titular da marca, ele era o terceiro piloto, porque se dividia em vários outros campeonatos, defendia a Hyundai, defendia a BMW, esse ano o foco mesmo, a prioridade tem sido a Corvette. Então acho que vai ser uma briga muito boa e putz, é o que você falou, pra qualquer um que subir no pódio vai ser mais do que merecido. É isso aí, não dá pra apostar em pódio nessa categoria, uma corrida, apenas oito carros no grid, mas eu aposto que vai ser uma das classes mais competitivas e com as menores diferenças aí até o final das 24 horas. E se você tá curioso pra saber como é que o Daniel Serra chegou às 24 horas do Le Mans, vou contar uma história rapidinho aqui. Ele competia na Stock Car, já tava aqui há alguns anos na Stock Car, ainda não tinha sido campeão, quando foi chamado pra fazer um teste de pneus, ele foi indicado pra fazer um teste de pneus lá na Inglaterra pra fabricante Dunlop, isso foi lá por 2016, por aí, e aí ele chegou lá, o carro era um Aston Martin, estavam os engenheiros da Aston Martin, ele começou a fazer os testes de pneus, desenvolveu os pneus, e aí os engenheiros da Aston Martin viram o feedback que ele tava passando, começaram a achar muito interessante, falaram, rapaz, você não quer fazer uma corridinha aqui com a gente, né, experimental aqui, chamaram ele pra fazer uma etapa do Mundial de Endurance, ele fez, andou muito bem, e aí já foi convidado pra outra etapa do Mundial de Endurance, e aí em 2017 ele já tava lá disputando as 24 horas de Le Mans pela marca, e aí ganhou a corrida, ganhou as 24 horas de Le Mans, o que despertou aí a atenção da Ferrari e o convite pra ele ingressar na Ferrari como piloto oficial, inclusive, né, desde 2019 ele tá integrando aí a Ferrari como piloto oficial, e aí agora Daniel Serra pode ter mais um tricampeonato, ele é tricampeão da Stock Car, pode ser tricampeão também das 24 horas de Le Mans, é isso, falamos da classe principal, falamos da LMP2, falamos das duas classes de Gran Turismo, essa aí, esse é o nosso resumo, nossa análise sobre as 24 horas de Le Mans, se você quiser saber onde assistir, se você quiser saber quem são os pilotos brasileiros, quais os carros deles, quais as caras dos carros deles, procura a gente aí nas redes sociais, me procura lá como Fórmula 1, no Instagram, no Facebook, no Twitter, porque eu vou colocar aí um guia completo, um vídeo com a história do Brasil e Le Mans, e também alguns cards ilustrados pra você conhecer os carros, os macacões, a cara dos pilotos brasileiros que estão competindo nessa edição das 24 horas de Le Mans, não perder nada, torcer pra eles, porque nós temos excelentes representantes em todas as quatro classes onde estamos representados. É isso, falamos de 24 horas de Le Mans, então se embora pra nossa volta final. Hoje o assunto principal aqui no podcast Mundo Afora foi Endurance, 24 horas de Le Mans, mas a gente tem a nossa volta final pra dar um panorama do que que tá rolando no mundo do esporte a motor, e hoje a nossa volta final ela é totalmente elétrica, sinal dos tempos, hein? Falando bastante de automobilismo elétrico por aqui, eu começo falando a respeito da Moto E, porque nesse fim de semana rolou mais uma etapa da Moto E, a categoria de motos elétricas que faz parte da programação da MotoGP e que corridaça, corridinha, né? Cinco voltas apenas, ainda não tem muita autonomia nas motos, então foram apenas cinco voltas, mas foi uma corridaça, vencida pelo alemão Lukas Tullovic, ele pode ter até vencido a etapa lá em Spielberg na Áustria, mas quem brilhou mesmo foi o Eric Granado, que largou da décima terceira posição, e terminou em segundo, um show com direito à ultrapassagem dupla na última volta, ele largou muito bem, na primeira volta ele já fechou em sétimo lugar e ganhou essas duas posições aí na volta final, terminou em segundo, a menos de um segundo do vencedor, baita corrida, e uma corrida que importantíssima, Léo, colocou ele de vez na briga pelo título, a gente falou aí no episódio passado que era uma corrida decisiva para colocar ele na briga pelo título, e está aí, Lukas Tullovic venceu com o Eric Granado em segundo, Dominique Argeter da Suíça em terceiro, e agora o campeonato está assim, Sandro Zacconi com 80 pontos, Eric Granado com 73, e o Jorge Torres com 72, faltando uma rodada dupla, dá para a gente torcer muito para o Eric Granado faturar esse título da Moto E. Dá para torcer muito porque ele de fato está muito na parada, no episódio anterior, ou alguns episódios anteriores, agora eu não lembro, a gente dizia que o Eric é o melhor piloto do grid, é o piloto mais adaptado, é o piloto que inclusive tem aquele senso de urgência necessário para uma corrida tão curta, essa etapa lá em Spielberg teve só 5 voltas, até um número menor em relação ao químico que a própria Moto E faz, e ele fez um corridaço, ele quase botou tudo a perder a classificação, naquele erro no começo de volta, quase caiu, acabou que salvou um décimo terceiro lugar ainda no grid, e depois ele fez uma senhora corrida para terminar em segundo, oito décimos atrás do Tuovic, até cheguei a comentar com os colegas que tivesse mais uma volta, se a corrida tivesse seis voltas como a gente tem visto em outros circuitos, fatalmente ele passaria pelo Tuovic e venceria essa prova, mas ele conseguiu o objetivo que a gente falou nos episódios anteriores, a missão dele para essa etapa era encostar de vez no Alessandro Zaccone, que é o líder do campeonato, sete pontos de diferença na Moto E não significa muita coisa, porque ainda restam cinquenta pontos em jogo, a diferença do piloto que sai com a vitória para o segundo lugar é só de cinco pontos, então o Eric está muito vivo na parada, mais uma vez ele chegou na frente do Zaccone, o que a gente tem que esperar para ver lá em Mizzano é o seguinte, ele não pode cometer erro, a vantagem é pequena, a distância para o Zaccone é pequena, mas qualquer erro, qualquer problema que ele venha a ter, coloca o campeonato em risco, então o Eric está muito vivo no campeonato, mas principalmente na primeira das duas corridas do final de semana, ele não pode errar, se ele errar, ele vai para a segunda corrida, tentando, precisando de um resultado muito grande, um resultado talvez improvável, então vamos torcer aí, o Eric está vivo na parada, eu acho que ele tem toda a condição de conseguir esse título da Moto E, seria o primeiro brasileiro a ser campeão mundial no Mundial de Motovelocidade também. É, e você falou do erro na classificação, eu prefiro ver o copo meio cheio, a salvada dele, porque está lá no Instagram do Eric inclusive, foi uma senhora arrabiada daquela moto, que não é uma moto leve, é uma moto pesadíssima por conta das baterias e ele salvou logo ali no comecinho da volta, seria uma queda cinematográfica, mas ele felizmente conseguiu salvar, manter a moto de pé e largou na 13ª posição, que infelizmente foi ao pódio que nos deu muito assunto para a gente discutir aí nas redes sociais, né Léo? E a gente vai ter muito assunto ainda para falar, porque vai ter essa final aí em rodada dupla lá em Missano no fim de semana dos dias 18 e 19 de setembro, então a gente vai comentar muito a respeito e torcer muito a respeito também nessa final da Moto E para o Eric Granado. Ah sim, a gente vai falar bastante do Eric nas redes sociais, quem quiser me procurar nas redes sociais só busca por Leonardo Marçon no Facebook, no Twitter ou no Instagram, a gente está falando bastante não só do Eric Granado na Moto E, mas de todas as outras categorias e também um pouquinho, e a gente aproveita também para mostrar um pouco daquilo que a gente produz não só contigo lá no Fórmula Grum, né Grum, mas também no F1 Mania com o pessoal do Vitor Berto e também na revista Racing, então quem quiser acompanhar tudo isso procura por Leonardo Marçon no Twitter, no Instagram ou no Facebook. Valeu, Léo. O Léo está no nosso grupo Mundo Afora também lá no WhatsApp, papos de altíssimo nível, a gente sempre fala sobre as categorias aí com pilotos brasileiros nos finais de semana, esse final de semana foi agitadíssimo, a gente falou muito sobre a Moto E, sobre o Eric, falou sobre a Fórmula E também, teve a final da Fórmula E, essa volta final toda elétrica aqui, a Fórmula E também é um dos assuntos, a gente teve o Lucas de Grasse vencendo a corrida de sábado lá em Berlim, entrando na decisão do título aí com pouquíssimos pontos, menos de 10 pontos em relação ao líder do campeonato, mas no final não deu, foi um final super equilibrado, campeão, foi o Nick De Vries com 99 pontos, o Nick De Vries holandês, piloto da Mercedes, aí a gente já viu Mercedes ganhando o título de pilotos e de construtores na Fórmula E, a Mercedes chegou de vez no automobilismo elétrico também, não pensa que é só na Fórmula 1, o Nick De Vries levou o título com 99 pontos, mas aí dentro de menos de 20 pontos a gente tem 10 pilotos, o Jarek Werner foi o décimo colocado com 80, o Stoffel Van Dornen com 82 foi o nono, o Antônio Félix Acosta com 86 foi o oitavo, com 87 a gente teve o Lucas de Grasse em sétimo e o Sam Bird em sexto no critério de desempate ali por pódios, e aí em quinto lugar o Robin Frins com 89, o Mitch Evans em quarto lugar com 90, o Jake Dennis com 91 em terceiro lugar, o Eduardo Mortara com 92 em segundo e o título aí do Nick De V com 99 pontos, Felipe Giacomelli, campeonato mais apertado da história da Fórmula X, já é uma categoria conhecida pelo seu equilíbrio e quase deu para o Lucas de Grasse de novo, foi por pouquinho, ele foi por tudo ou nada, venceu e venceu muito bem a prova de sábado, mas no domingo não deu, suas considerações rápidas sobre esse campeonato, essa temporada 2021, a primeira temporada da Fórmula E com a chancela de campeonato mundial. Pois é, Grunner, falou campeonato mundial, a Mercedes está com tudo, mas tem tanta coisa para falar, vamos tentar resumir tudo rapidinho, foi muito legal a gente ver o Lucas de Grasse terminando com a vitória em Berlim, despedida da Audi, despedida dele da Audi ao menos por enquanto e a gente não sabe como vai ser o futuro dele na Fórmula E, mas a gente espera que ele continue no campeonato. E também foi bom terminar em alta por causa, após a polêmica em Londres, ia ser muito chato se toda a passagem brilhante que ele teve pela Fórmula E junto com a Audi, que terminou até em um campeonato, fosse como episódio final ou como o último grande momento de protagonismo, uma polêmica ali marcada por aquele pit stop, simulação de pit stop para ganhar posição. Ainda bem que, nesse sentido, o Sport falou mais alto e a vitória na pista veio coroando uma temporada que se não foi brilhante, pelo menos foi bem positiva para o brasileiro. Aí quanto o Nick DeVries, a gente sempre brinca aqui quando chega perto de uma decisão de campeonato que a gente fala e qual que é a importância de você ir para a última rodada da categoria na liderança? E eu sempre respondo, se todo mundo bater, você é campeão, né? E aí foi isso que aconteceu na Fórmula E, não é? Tipo, a última corrida do ano bateu ali na largada o Mitch Evans e o Eduardo Mortara, logo depois o Jake Dennis também bateu e aí esses eram os pilotos que tinham maiores chances de tirar a taça do holandês que merecidamente foi o campeão desse ano. Com o Sergio Sete Câmara, a gente espera que ele tenha um equipamento mais competitivo no ano que vem. Claro que ele também tem que melhorar em alguns pontos, acho que ele teve muitos altos e baixos, mas ele se mostrou um piloto muito mais rápido na classificação que os companheiros de equipe dele, seja o Nico Miller na primeira metade da temporada e depois o Joel Ekson na perna final do campeonato e na Fórmula E, como são muitos carros, largar na frente é muito importante porque, claro, você perde uma posição ou outra, mas você ainda tem alguma chance de pontuar. O carro da Dragon era realmente muito ruim, as chances do Sergio Sete Câmara pontuar ficaram muito pequenas, mas ele fez um bom trabalho tentando salvar a Top 10 sempre quanto deu. E a gente fica na expectativa mesmo, né, de os dois brasileiros permanecerem na categoria e quem sabe com equipamentos bem competitivos no ano que vem. A gente ainda não tem aí muita notícia a respeito dos pilotos brasileiros, a gente vai falar disso nos próximos episódios à medida que o mercado for trazendo novidades, trazendo notícias sobre os pilotos brasileiros para as próximas temporadas, mas falando do Lucas de Graça, eu gostaria de falar rapidamente aqui porque a Audi está se despedindo da categoria, né, e nesses sete anos o Lucas defendeu a Audi em todas as sete temporadas, né. Ele é o piloto, um dos idealizadores do campeonato, inclusive, ele tem uma participação muito importante na história da Fórmula E como um cara que foi fundamental para a categoria existir, ele brinca que ele é o funcionário número 3 da Fórmula E e sempre defendeu a Audi nesses sete anos, então a gente não sabe ainda o que o Lucas vai fazer, mas ele está aí com 37 anos de idade, com um histórico sensacional nesses sete anos aí, né, ele foi campeão em 2017, teve outros dois vice-campeonatos, outros dois terceiros lugares no campeonato, então é um cara que andou muito, muito bem sempre e apesar desses últimos dois anos aí não terem sido tão bons para a Audi, ele segue aí com números muito bons, índices muito bons, né, 35 pódios, o que equivale a 41%, um índice muito forte aí dentro da categoria, né, então ele registrou pontos em nada menos que 63 das 84 corridas que ele disputou, que dá 75% das vezes em que ele entrou na pista, é o piloto que mais disputou voltas na Fórmula E de 1951, então quer dizer, números impressionantes, é um piloto que tem vaga aí em qualquer equipe que queira um piloto de ponta, o Lucas é um cara, é um candidatíssimo aí a vitórias e títulos sempre, né, e falando em números, né, se a gente vai, a gente sabendo das novidades do mercado, sabendo do que vem por aí a respeito, a gente vai conversar nas redes sociais, a gente vai conversar no nosso grupo no WhatsApp, mas a gente também vai ler as suas análises, Felipe Giacomeli, as suas excelentes análises aí sobre o que a gente espera dos pilotos brasileiros na Fórmula E também. Ah, Gru, enquanto a Fórmula E não começa, a gente tem que olhar para os outros campeonatos, né, e tem muito carro na pista nesse final de semana, a gente tem a 24 horas de Le Mans como o carro-chefe, mas a gente vai ter, tem Fórmula Indy, também vai ter as categorias que fazem a preliminar de Le Mans, e quem quiser saber os horários e onde assistir as corridas no final de semana, é só acessar meu site, World of Motorsport, ou felipegiacomeli.com, que eu publico a agenda da velocidade, que é um post, né, que tem essas informações e também tem o horário de cada uma das sessões das pistas. E aí, logo depois, né, de cada treino, cada classificação, cada corrida, eu ainda coloco um linkzinho ali ou para a página oficial do campeonato ou para o resultado do PDF da cronometragem, que você pode ver onde o seu piloto favorito, por exemplo, o Paul Dallalana terminou a sessão de pista. E ainda coloco depois até a pontuação do campeonato para você ficar por dentro de quem está na luta pelo título. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, é só procurar por Felipe Giacomelli no Instagram ou no Twitter. E se você quiser saber também mais a respeito dos pilotos brasileiros que competem no automobilismo internacional, procura lá o meu canal youtube.com barra Fórmula Grum, me procure nas redes sociais por Fórmula Grum, falo muito no Twitter, no Instagram, a gente troca muita ideia. Quer entrar no nosso grupo também para conversar comigo, com o Léo, com o Felipe e com mais de 100 pessoas que estão lá fazendo bate-papo em alto nível? Me chama, me manda um direct, me manda um tweet para a gente trocar ideia que eu te passo o link para você entrar lá no nosso grupo. É isso, falamos muito sobre 24 horas de Le Mans, carro-chefe, esse fim de semana, falamos sobre as categorias elétricas que tem pilotos brasileiros e você assinando aqui o feed de podcast do site F1 Mania, fica por dentro de todas as notícias do mundo da velocidade, a gente está aqui semanalmente falando dos pilotos brasileiros que competem no automobilismo internacional, mas de segunda a sexta nossos amigos Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli também estão com F1 Mania em ponto, trazendo todas as novidades fresquinhas a respeito do mundo do esporte a motor. Então é isso, fica ligado aí, troca ideia com a gente nas redes sociais, entre no nosso grupo do WhatsApp e acompanha tudo sobre os pilotos brasileiros nas pistas internacionais que nesse fim de semana tem 24 horas de Le Mans, então prepare o café, fica ligado aí porque tem muita coisa boa. Agradeço aos meus amigos Leonardo Masson, Felipe Giacomelli por esse bate-papo e a você que nos acompanhou até aqui. Um forte abraço e até a semana que vem falando sobre os resultados das 24 horas de Le Mans. Um forte abraço, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri